Bora lá pessoal, continuando aqui a nossa aula Nós estávamos falando sobre o pronome relativo Eu falei com vocês sobre o que O pronome relativo que e o pronome relativo É o pronome relativo que faz referência a coisa ou pessoa Ele é o pronome relativo que faz referência a coisa ou pessoa O pessoal não pode esquecer O pronome relativo é aquele pronome que tem como antecedente Ele faz referência ao antecedente para você evitar de estar toda hora repetindo Ele é uma figura utilística que nós utilizamos dentro da produção textual Vocês vão utilizar muito quando vocês estiverem produzindo um texto Tá pessoal, o cara que está fazendo a correção da sua prova Ele vai analisar a redundância O que é uma redundância? Então, quando você repete muitas vezes a mesma coisa Os famosos pleonadimos, não sei se vocês já ouviram falar Mas a gente utiliza muito, 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 muito A questão do pronome relativo Para evitar estar toda hora repetindo Vamos lá pessoal, continuando aqui Todo mundo já voltou Doutor, é o seguinte Então, o pronome relativo O que eu preciso saber se é o pronome relativo? O que ele faz como antecedente pessoa ou coisa? Beleza, ótimo, está lindo Lembrando que o antecedente do pronome relativo Sempre é coisa ou pessoa Aí nós vamos ter o quem, pessoal O quem, ele tem como o único antecedente dele O único antecedente do pronome relativo, pessoal Quem é pessoa, não esquece disso O único antecedente O único antecedente do pronome relativo O único antecedente do pronome relativo quem é pessoa Anota bem grandão no teu material aí Isso é importante É muito, 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 muito importante Seguindo Seguimos aqui a nossa aula Aí depois eu falei, pessoal, do onde Já viram falar assim Aonde você A gente escuta muito Isso aqui tem até um erro gramatical Aonde você está Dá um viso para você aqui Aonde você está Já bota com o pronome Bota com o pronome Demonstra o verbo de ligação Aonde Agora Aonde você está agora Pessoal Filhão Anota aqui Pega o bisu Eu só vou utilizar o onde E o aonde Anota bem grandão no teu material aí Porra, professor Eu sempre tive curiosidade Eu sempre tive curiosidade Sabia onde Ficou Onde e o aonde Eu tive Tinha muita curiosidade Muita, muita, muita Quando eu estava lá no ensino médio E a tia Mariquinha Nunca me ensinou Onde é que eu utilizava o onde E o aonde Filhão Se liga aqui O onde É fixo O onde é fixo E o aonde O aonde É movimento Você está fazendo um percurso Você está se movimentando Se liga aqui Onde você está Onde você está Aqui Parado Você está fixo Não esquece disso Eu vou utilizar o onde Em um lugar fixo E eu vou utilizar o aonde Aonde você vai Aonde você vai Com tanta pressa Caraca Aonde você vai Com tanta pressa Aonde, pessoal Ele dá a ideia Que você está se deslocando Ele dá a ideia De movimento Não esquece disso Tá, pessoal Não esquece Que o aonde Tá, que o aonde Ele dá a ideia De que, pessoal? Ele dá a ideia De movimento O aonde Sem dizer que você está deslocando Aonde você foi Aonde você vai Tá Ou seja Ele está O aonde Com a rio Ele dá a ideia De deslocamento Ele dá a ideia De movimento E já o aonde Tá, pessoal? Eu vejo muito Isso aqui O cara trocar Esse por esse E aqui É um erro Putz Foda Tá O aonde, pessoal Parado O aonde Com a rio Aqui, ó Ele dá a ideia De movimento Não esquece disso Anota aí, Berg Isso aí é importante Tá O aonde Pronome relativo O aonde Pronome relativo Tá E o antecedente Dele é o que? O antecedente Tá, pessoal? E o antecedente Do onde E do aonde Sempre vai ser Lugar, cidade Da ideia De movimentação Tá O aonde No caso O onde É lugar Fico Ligaram aí no bizu? Pessoal O cujo O cujo Ele diz Enquanto ele cai em prova Tá O cujo Ele faz uma relação Entre possuidor Entre o dono da coisa E a coisa possuída Não esquece disso E o cujo, pessoal Ele sempre vai Concordar Com a coisa possuída Ele sempre concorda Com isso aqui, ó Ele sempre vai concordar Com a coisa possuída Não esquece disso O cujo, pessoal Por exemplo Dentes Dentes É uma palavra masculina E tá no plural Olha o cujo aqui Concordando com ele, ó Olha só o cujo Concordando com Com dentes Que é uma palavra masculina No plural E pessoal Não esquece Porra, esse negócio aqui É muito, 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 muito importante Cujo ou Ou cujo Isso não existe Isso é invenção do pessoal Isso é invenção Pessoal Ou cujo É A cuja Se você colocar isso Pelo amor de Deus Se tu colocar isso Em uma redação É rau Zedal pra todo mundo Pessoal Se você colocar isso Em uma redação Tá Casa cai pra todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Outro ponto importante Meus queridos É o que? Outro ponto importante É esses dois problemas relativos aqui O qual E Tá O qual E O qual E A qual Vai ficar assim mesmo Tá Esses dois problemas relativos aqui Pessoal Eles são importantes Por quê? Tá Esses dois problemas relativos aqui Eles são importantes Por quê? Por quê, pessoal? Eles são chamados Dentro da gramática De Pronomes Coringas Tá Esses caras aqui Eles são chamados De pronomes Coringas Por quê? Porque eles substituem Qualquer pronome Tá É que não É o qual E a qual Eu apaguei O qual E a qual Tá, pessoal? Esses dois problemas aqui Eles são chamados De pronomes Coringas Eles são chamados De pronomes Coringas Porque eles substituem Qualquer Pronome Olha o exemplo aqui Aquela É a moça Ó Eu vou botar o quê aqui Ó Que Me encanta Olha só que bacana Eu posso trocar o quê Por a qual? Posso Ó Olha só o bacanão aqui Olha que negócio bacana Aquela É a moça A qual Me encanta Olha só que bacana, pessoal Não esqueçam Que o pronome relativo O qual E a qual Eles São os pronomes Coringas Dentro da gramática Eles substituem Qualquer Qualquer classe gramática Qualquer pronome relativo Ele substituem Ele substituem O ordem Ele substituem O curso Ele substituem Principalmente Pessoal Anota bem grandão No teu material aí Ele substituem Principalmente O quê E o quem Tá Olha só o outro exemplo aqui Ó Aquele É o carro Que gostei De que O carro Que comprei Ó Eu vou trocar o quê Aqui ó Aquele É o carro Aquele é o carro O qual Comprei Olha que bacana Professor Mas por que Que eu vou utilizar O qual Porque carro Pessoal É uma palavra masculina E tá no singular E eu vou utilizá-lo Não esquece Que o pronome relativo Ele sempre vai fazer referência Ao antecedente dele Tá pessoal O pronome relativo Ele sempre vai fazer referência Ao antecedente Não esquece Disso Tá Então olha só Olha só o bicho Que eu vou passar pra vocês agora Tá Olha só o bicho Que eu vou passar pra vocês Essas anotações Que eu tô fazendo aqui Pessoal Eu vou postar no grupo Daqui a pouquinho Tá bom Então aqui ó Pessoa Ou coisa Fechou O quem O quem pessoal Eu preciso lembrar Que isso aqui só faz referência A pessoa E o quem Ele tem que por vir Obrigação pessoal Obrigação com uma preposição Beleza Aí nós vamos ter o tal Do onde filhão O onde pessoal É um pronome relativo também E ele faz referência Lugar Ele sempre vai fazer referência O que? A lugar Aí nós vamos ter o cujo Pessoal Ele faz referência Dono Que é o possuidor Tá E coisa Coisa possuída Tá E coisa possuída E não esquece pessoal O que O qual E a qual Esses aqui são os pronomes Coringas Tá Por que professor Que eles são chamados De pronomes Coringas Porque eles Substituem Qualquer pronome relativo Beleza Ele substitui pessoal Qualquer pronome relativo Principalmente Eu vou botar Até entre parênteses Aqui Tá Principalmente O que E o Quem O que Tá pessoal E o O quem Esses dois aqui Eles são muito 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 Importantes Para o nosso estudo Aí aqui Eu vou trocar De slide Rapidinho Aqui pessoal Tá Eu vou trocar De slide Rapidinho Para vocês Observarem Outra coisa Tá Tá Todo mundo Me ouvindo Todo mundo Me ouvindo Josia Ana Luana Franciene Tá Todo mundo Me ouvindo Tiverem me ouvindo Coloquem a mãozinha De vocês aí A Franciene Já está levantando a mão Tiverem me ouvindo Pessoal Pode levantar a mãozinha Aí Tá Todo mundo Me tomou Eu Vem querendo tirar Essa mão E não consigo Engatou Ela fica bem na frente Ficou engatada Aí a mão Pessoal Ela aparece Para mim aqui A Deys A Ana A Sheila A Sheila Deu um ok Né Então é assim pessoal Então tá todo mundo Meu vergue também Tá com a mãozinha Estou desviado Em vergue Com a mãozinha levantada Vamos embora lá Pessoal O que que é importante Ficou alguma dúvida Sobre o programa relativo Por que que é importante Eu aprender O programa relativo Principalmente pessoal Para produzir texto Quando vocês forem Fazer a prova discursiva A minha especialidade Não é redação A minha especialidade Dentro da língua portuguesa É gramática Minha especialização é Mas eu não sou Um professor especialista Em redação Mas eu sei Corrigir redação Só que tem uns caras Que se especializam São os caras Das universidades Os caras que fazem A correção Eu Que minha área é gramática Eu percebo o erro Imagina o cara Que só faz isso Dia cozinho Então Eu estou passando Eu estou ensinando Dentro da gramática Aquilo que é importante Até para a nossa Produção textual Tá Se liga aqui Então a gente falou Rapidinho aqui pessoal A gente falou rapidinho aqui Sobre o pronome relativo O pronome relativo É muito importante Para a nossa prova Tá Eu falei do pronome relativo O que Quem O onde Tá O que Faz antecedente Pessoal não esquece O pronome relativo Ele volta Ele faz referência Tá Nós chamamos isso Dentro da gramática De anáfora Tá Sempre que vocês verem Anáfora e patáfora Eu estou me referindo Ó Anáfora Eu estou fazendo Coisa Fazendo referência Às coisas que já foram ditas Anáfora Anáfora Eu faço referência Às coisas que já foram faladas Catáfora O que é uma catáfora É uma coisa que eu ainda vou falar Uma coisa futura Tá Por exemplo Ele me disse isso Vai embora Ou seja Catáfora Ainda vou falar Ele me chamou de viado Chamou Berg de viado Foi isso que ele falou Ou seja Eu estou fazendo uma coisa Fazendo referência À uma coisa que já foi dita Então Os verbos Os pronomes relativos Eles são anáforos Os pronomes relativos Pessoal Eles são anáforos Os pronomes relativos Pessoal Eles são anáforos O que significa ser anáforos Berg Eles fazem referência De uma coisa que já foi dita Eles fazem referência Às coisas que já foram faladas Porque se eles fossem Fazer referência Às coisas que ainda aí Vão ser ditas Nós falaremos Que eles são catáforos Então Anáfora Anáforos Passado Coisas que já foram ditas Catáfora Coisas que ainda vão ser Ditas Coisas que ainda vão ser faladas Tudo bem Alguma dúvida até agora Pessoal Da nossa aula Todo mundo entendeu Essa ideia de pronome relativo Isso aqui foi só A introdução Só que se você pegar A ideia da introdução Pessoal Você não erra Questão De pronome Relativo Tá Você não erra Questão De pronome Relativo Você não erra Tá Questão De pronome Relativo Se você pegou Esse vídeo Eu vou dar pra vocês agora Seguindo aqui O nosso raciocínio Pessoal Seguindo aqui O nosso raciocínio Deixa eu abrir aqui O outro slide Olha só Continuando aqui Pessoal Olha só Isso aqui foi uma resenha Que eu fiz pra vocês Eu até postei no grupo Tá Isso aqui foi uma resenha Que eu fiz Isso aqui é importante É um resumo Tá Um resumo Sobre o pronome relativo Quem Ele faz relação Exatamente Exatamente Aqui do que eu disse Pra vocês O quem Ele faz referência A pessoa Ou a coisa Tá Tá O quem Ele faz referência A coisa Ou a pessoa Não esquece disso Xelã Se preocupa não Tu vai assistir a aula Depois Tu vai entender Eu vou colocar o material Que eu produzi Na aula de hoje Tá Vou colocar o material Que eu produzi Na aula de hoje Pessoal No grupo Pra vocês revisarem Depois Tá bom Esse material Que eu tô utilizando Aqui hoje Doutores Só recapitulando aqui O que Esse cara Vem aqui Ele faz referência Faz referência Ao que A pessoas Ou coisas O quem Esse outro cara Vem aqui Ele faz referência Pessoal Ele faz referência Ele faz sempre referência A pessoas Não esquece disso E outra coisa Ele sempre tem o que Uma preposição Olha aqui a preposição Olha aqui a pessoa Olha aqui a preposição E olha aqui o quem Fazer referência A uma pessoa Olha que coisa bacana O cujo Pessoal O cujo Ele sempre vai fazer relação Tá O cujo Ele sempre faz relação Entre duas coisas Tá Ele sempre fica Entre dois substantivos Tá Ele sempre vai fazer referência Ao Olha só Ao Possuidor E a coisa possuída Ó O escritor É o possuidor Obra É a coisa possuída Olha o cujo aqui Ó Doutores E não pode esquecer Que o cujo Ele sempre vai fazer referência A coisa possuída Ele sempre faz referência A esse cabra bem aqui Ó Vocês estão vendo O cujo Pessoal Ele sempre vai concordar Ele sempre concorda Com a coisa possuída Não esquece disso O cujo Ele sempre concorda Com a coisa possuída O cujo Sempre concorda Com a coisa possuída Não esquece disso Aí filhão Nós temos o onde Né Que eu falei pra vocês Que o onde Ele faz referência A lugar Vocês sabiam Que dentro Lá do nosso Maranhão Tá É Meus avós São de lá Minha família A maioria da minha família Eles utilizam o donde É muito comum Você ver Essa flexão Do onde Donde você vem Donde você vai Donde vem Donde Exatamente O donde Onde está Não tá errado não Pessoal Esse linguajar Essa contração Do donde Existe dentro da gramática Normativa Ela não é muito utilizada Mas existe O donde Dá ideia de volta Significa que você está retornando De algum lugar Significa que você está retornando De algum lugar Olha que bacana Nosso Maranhão Dando aula de gramática Então filhão É o seguinte O onde Ele tem como antecedente Sempre Um lugar Tá bom Voltando aqui Eu falei pra vocês Sobre esses caras aqui Eu não falei Falei só do qual E da qual Mas tem os plurales Desses também Tá pessoal Que é os quais E as quais Tá É a mesma coisa Só que aqui Existou no plural Por exemplo Esta é a pessoa Que Você Você brigou Você brigou Tá Outro exemplo Ó Esta Este é o casal Este É o casal Tá É a casa O casal Tá Esta é a casa A qual Residido A qual Residido Só que aqui É na qual Tá pessoal Por quê? Porque eu residi Na regência dele Ele pede o em Aí quando o em Ele volta Porque é uma coisa Bacana pessoal Vou até abrir um parênteses Aqui ó Pra vocês se ligarem aqui Aquela Aquela É a moça A moça A qual Com craze A qual Olha que coisa linda pessoal Ó Ó Aquela É a moça Aquela É a moça Ó A craze A qual A qual Referir A qual Me referir Ó Pessoal O verbo Referir Ele pede a preposição A Pela regência Verbal dele Pessoal O referir Ele pede a preposição A Essa preposição aqui ó Ela vai voltar Essa preposição bem aqui ó Ela vai voltar Pessoal Ou seja Como assim Porque eu não entendi não Como assim que ela vai voltar Ela vai voltar Pessoal Ela vai vir pra cá Aí quando ela chegou bem aqui Quando ela chegou bem aqui ó Já tinha o a qual E essa preposição Veio pra cá E agora Ela vai ficar do lado do a Que já é do próprio Problema relativo Porque o senhor não entendi O que o senhor fez aí Pessoal Olha só Aqui já tem o a do a qual Já tá no texto Isso aqui Já é do texto Só que o referir Ele exige uma preposição Pois quem se refere Se refere a E sempre que aparecer O pronome relativo Pessoal Qualquer pronome relativo A preposição Ela vai voltar Pra antes do pronome relativo Então olha só Sempre que depois Tiver um verbo E esse verbo Exigir uma preposição Pessoal E esse verbo Exigir uma preposição E esse verbo Exigir uma preposição Tá Se o verbo Exigir uma preposição Essa preposição Ela vai voltar Só que quando ela Chegou bem aqui Já tem um a Então esse a Com esse a Aqui vão se fundir Vai ter uma frase Só pra vocês Prestarem atenção Que as vezes Quando apareceu O aqual E o asfai Tá pessoal Só pra você anotar aqui Eu vou até anotar aqui Pra vocês Um brinco Sempre que apareceu O aqual O aqual E asfai Tá pessoal E depois desses caras Aqui apareceu Um verbo Mais Verbo De regência Ah pessoal Que tem a Peça preposição A Vai ter Trase Tá É igual a Trase Poxa Não entendi Olha outro exemplo Aqui ó Aquela É A moça A moça A qual É A qual É Bota a referidão A qual Me Aludiu O verbo Aludir Pessoal Ele exige a preposição Por quem faz alusão Faz alusão A O aludir Pede a A profissão Então quer dizer Que esse aludir Esse azul Aludir Vai voltar Vai Vai voltar pra onde Pra cá Ele vai voltar Pra antes Do pronome relativo Chegou aqui No pronome relativo Já tem um a E você precisa lembrar Sempre que tiver a Tá A Mais a Pessoal A mais a Vai dar o que Traze a Então esquece disso O A O A daqui O A do verbo Mais o A do pronome relativo Ele não se fundir Tá O A do pronome relativo Mais o A da regência Do verbo Ele não se uniu Ele não se fundir E dessa fusão Dessa união Pessoal Vai aparecer A A frase Isso aqui é só pra vocês É só pra descarrega De consciência Tá pessoal Mas eu quero que vocês Entendam isso aí Tá bom Voltando aqui pra outra tela Tá Você vê Se liga aqui Ó Ah Isso aqui que é lindo Brother Outra coisa Ficou alguma dúvida Sobre a questão Do pronome relativo Eu sei que isso aqui É um assunto chato Eu admito Isso aqui é um dos assuntos Mais chatos Que tem dentro da língua portuguesa Mas é bacana ao mesmo tempo Porque você aprende Uma coisa Que você vai utilizar No seu texto Tá Então pessoal Pronome relativo Você não pode esquecer Que o pronome relativo Ele sempre vai fazer referência Às coisas que já foram ditas Coisas que já foram faladas E eu acho que eu vou ter que gravar Uma aula No quadro Ficando isso aqui Eu acho que é mais interessante também Amanhã Eu vou gravar E vou postar pra vocês Mas continuamos Pessoal Colocação nos pronomes Olha que coisa bacana Pessoal Colocação pronominal É uma coisa linda 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 Que a banca de vocês Ela não gosta não Ela ama isso aqui De coração Tá Pessoal Colocação pronominal Ele é um assunto bacana Por quê? Porque ele não cai na prova Tá Tá Colocação pronominal Não cai na prova não Pessoal Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Não Bizarro Pessoal Você precisa entender Mas antes de começar A colocação pronominal Você tem que entender Que são esses verbos aqui O meu Ter o C O O A O OIS O OIS O NUS E O NUS Esses malucos aqui Pessoal O LES O NUS O NUS O NUS O NUS Pessoal Esses caras aqui Eles são chamados Pronomes Oblíquos Olha que coisa linda Botar numa criança Tá Esses caras aqui São chamados pronomes Oblíquos Átomos Já pensou no nome Uma criança Oblíquo Tá Oblíquos Átomos Tá pessoal Ah porra Vamos lá Pessoal Fica importante Esses caras aqui São objetos Da colocação pronominal São esses caras aqui O MEIO T O C O NUS O VU E o NUS O NUS O NUS O NUS O NUS Beleza Prócrise Pessoal Sempre que você Vê o termo Pró Significa que ele Vem antes De alguma coisa Então a prócrise O pronome Vai ficar Antes do verbo Pô professor Eu nunca entendi Esse negócio de Colocação pronominal Como assim Antes do verbo O que significa isso Doutores Presta atenção O BISU aqui É similício Olha só Colocação pronominal Nada mais é Do que A posição do pronome Em relação ao verbo Vai ter o verbinho lá E o pronome Pode ocupar Três posições Vai ter o verbo Pessoal E o pronome Pode ocupar Três posições O pronome Ele pode ficar Antes do verbo Ele pode ficar No meio do verbo Ou ele pode ficar Depois do verbo Então lembre-se Colocação pronominal É nada mais Do que a posição Do pronome Desses pronomes Aqui Desses pronomes Aqui Os oblíquos Em relação ao verbo Presta atenção Colocação pronominal É a posição Do pronome Tá É a posição Do pronome Em relação ao que? Em relação ao Ao verbo E Partindo dessa ideia Pessoal Nós vamos ter Três posições Tá Nós vamos ter A próplese A mesóplese E a mais lindinha De todas Que é a ênclise Tá pessoal A ênclise Eu utilizo muito O exemplo De eu te amo Tá Quando o cara Tá apaixonado Quando o verbo Estava paquerando Sejam do carapanando Ele escrevia Muitas cartas de amor Ele colocava Te amo Mas pessoal Jamais Never Nunca Jamais Vai iniciar Vai iniciar Pessoal Você jamais vai começar Uma oração Um período Uma oração Tá pessoal Com pronome Tá Pronome Átomo Você nunca vai começar Nada Com pronome Átomo Tipo Me diz Tá errado Pessoal Me fale Isso aqui tá errado Me conte Isso aqui tá errado Mas vai dizer Pro caboclo Isso aí Então É assim O correto é Disse-me Disse-me O correto é Disse-me O correto é Fale-me O correto é Conte-me Então pessoal Só pra você Já adiantei Um bocado de coisa Aqui ó Eu jamais Dentro da gramática Da língua portuguesa Eu jamais Dentro da minha gramática Eu posso colocar Eu posso começar Um período Começar uma oração Começar um texto Pessoal Tá Começar um texto Com É Com pronome Átomo Tá Eu jamais Posso começar Uma oração Com pronome Átomo Eu não posso Começar um texto Uma oração Com pronome Átomo Beleza Pessoal Próclise O que é a próclise Doutores A próclise É nada mais É Nada mais Mais Falando Ela é Quando o pronome Vai vir antes E existem Algumas regras Tá Algumas regras Pra você colocar A próclise Quais são essas regras? Vamos lá Pra outro lado Novamente Tá As regras São essas aqui As regras De colocação Pronominal São essas aqui Tá pessoal A próclise Palavras Negativas Pronomes Acabamos de estudar Pronomes Relativos Pronomes Indefinidos Conjunções Subordinativas Adverbios Orações Exclamativas E orações Intergativas Tá pessoal Eu não entendi Nada disso aqui Não Olha só Pessoal Essas aqui São as principais Palavras Regras Regras Olha só Próprio Primeira regra Pessoal Primeira regra Palavras Negativas Como assim Professor Palavras Negativas Nunca Jamais Não Essas palavras Sei que aparecem Essas palavras aqui Elas são palavras Que vão chamar O pronome Pra antes do verbo Como assim Professor Exemplo Nunca Me diz Olha isso aqui Não Me conte São palavras Pessoal Que são palavras Negativas Então sempre que Aparecer palavras Negativas Elas chamam O pronome Átomo Pra antes do verbo Outra pessoal Palavras Segunda regra A própria Adverbios Porra professor Eu sempre fiz Curiosidade Eu sempre tive Curiosidade Saber O que que é Um advérbio Tá Eu sempre Eu sempre tive Essa curiosidade Pessoal O advérbio É uma palavra Que indica Uma circunstância Tempo Modo Lugar Negação Tá Hoje Hoje Me fale A verdade Onde que tá O advérbio Tá aqui O hoje Por que professor O hoje é advérbio Porque ele dá A ideia de tempo Pessoal Outro exemplo Outro advérbio Ó Amanhã Diga-me A verdade Isso aqui tá errado Pessoal Eu vejo muita gente Falar isso Inclusive professor Por que Porque eu tenho Amanhã Porque eu tenho um amanhã Pessoal Adverbo Amanhã Eu adverbo Tempo Amanhã O correto é que Amanhã Me diga A verdade Tá Ou Quando eu falo assim Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui se faz Aqui Se paga Aqui se faz Aqui se paga Pessoal Se liga aqui ó Aqui É um advérbio de Lugar Então olha só Só pra anotar Aqui o Prispa Adverbo É tempo Modo Lugar Isso aqui são os que mais Caem na prova Tá Tipo Outra Outra exemplo Aqui ó É Ele É Ele Chegou Ó Ele chegou hoje Chegou hoje Dizendo-me Mentira Isso aqui tá certo? Lógico que não Filhão Por quê? Porque eu tenho um hoje ó Eu tenho um hoje Bem aqui ó Hoje Ele é um advérbio de Tempo Ele é um advérbio de Tempo O correto aqui seria assim ó Ele Chegou Chegou hoje Meio dizendo Mentiras O correto é assim tá pessoal? Não esqueçam disso aqui Isso aqui é muito bacaninha Muito linda Terceira regra pessoal Provamos relativos Acabamos de estudar Provamos relativos Agora a pouco né Como assim Provamos relativos Olha aqui ó É Aquela Vou botar um exemplo a quatro Aquela é a moça Temer Agrada Olha aqui ó Temer Seduz Melhorar Doutor Se liga aqui ó O verbo seduzir O pronome átomo aqui ó E aqui o que que é o pronome relativo Porque ele faz referência a moça E sempre que aparecer um pronome relativo O pronome O pronome relativo chama o pronome átomo Para antes do verminho Tá? Outra regra pessoal Pronome interrogativo Pronome interrogativo Como assim eu não entendi professor Como assim o pronome interrogativo Quem te disse Olha o que aí ó Outra vez é Quem te contou Sempre que foi ideia de pergunta Pessoal Sempre que foi ideia de pergunta Tá? Sempre que foi ideia de pergunta Sempre que foi ideia de pergunta É um pronome relativo Pronome relativo Ou pronome interrogativo Beleza? Cinco As cinco aqui pessoal É o seguinte Nós vamos falar sobre frases Optativas Doutor Doutor O que que são frases optativas? Frases optativas São aquelas frases que dão ideia de Desejo Deus te leve Deus te leve não né Deus te guia Deus te guarde É melhor né Deus te guarde Ou Outra frase optativa Ela indica um desejo Ela indica uma exclamação né Macacos me mordam Macacos me mordam E vai ter um ponto de exclamação aqui no final Tá? Esses são frases optativas Barra exclamativas Essas expressões Elas dão ideia de exclamação Ou de desejo Tá? Optativa O pessoal Principalmente deseja alguma coisa boa Tá? Deus te guia Deus te guarde Deus te abençoe Quando a nossa voz Sempre fala pra gente São ideias de desejo Ou exclamativas A principal exclamativa É macaco se mordo E na frase exclamativa Geralmente vem um ponto de exclamação Outra pessoal Começou com a preposição em Mas verbo do gerúdico Tá? Lembrando que o verbo do gerúdico Pessoal É aquele verbo que tem a terminação NDO Tipo Em se falando Em se tratando Em se tratando Então começou com a preposição em E o verbo principal Ele está no gerúdico Seguindo aqui pessoal Nós vamos falar um pouquinho de mesóclise A mesóclise pessoal O verbo O pronombo está no A mesóclise Tá? A mesóclise cai muito Por quê? Porque aqui o verbo vai estar no futuro do presente Tá? Ou o verbo tem que estar no futuro do pretérito Porra, professor Eu não sempre tive curiosidade De entender isso Futuro do presente E futuro do pretérito Filhão Futuro do presente É quando o verbo tem a terminação de rei Exemplo Exemplo Olha que exemplo Bacana Falarei Contarei Estudarei Tá? Isso aqui chama-se futuro do pretérito E o futuro do presente E o futuro do pretérito É quando o verbo tem a terminação em rei Tá? Exemplo Exemplo Falaria Contaria Estudaria Esses caras aqui São Os pronomes São os verbos no futuro do presente E no futuro do pretérito Como é que isso aqui cai na prova? Ó Falaria Exemplo Como é que isso aqui vai utilizar a mesóclise? Falaria De A verdade Isso aqui tá errado, pessoal Por quê? Porque sempre que aparecer o verbo no futuro do pretérito Esse cara vem aqui com a terminação de rei Ou No futuro do presente Quando o verbo tiver com rei Terminação rei Nós vamos utilizar a mesóclise Como é que vai ficar isso aqui? Escreve até o Verbo Até o verbo Até o r Bota o m E finaliza com o restante do verbo E a verdade Olha que fácil Outra Contarei Ó Contarei 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 A verdade Isso aqui, pessoal O verbo com a terminação aqui, ó O verbo com a terminação de rei Estava com o futuro do presente, ó Como é que isso aqui fica, pessoal? Contarei A verdade Beleza? Outro exemplo É Estudaria Ó Estudaria 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 Estudaria